Salve galera, Vini Bonaria, no vídeo de hoje, momento épico, saiu o trailer do CS2 e a gente vai reagir aqui com vocês. Saiu o trailer, meu, tá um absurdo, será que seu PC vai rodar? Meu conteúdo é de hardware, mas o canal eu comecei, eu montei o PC por causa do CSGO, mas agora vai ter o CS2, depois a gente vai ver, meu, vai ser loucura, muitos canais vão falar sobre isso, vai fazer vídeo testando placa antiga, placa nova, como que vai rodar, mudanças de FPS, eu já vou fazer esse vídeo já, né, já vou testar o FPS agora nos mapas, Dash 2, Mirage, entre outros, enfim, mas sem mais delongas, se inscreve no canal aí pra ficar vendo essas dicas e muitas outras, aproveite, bora ver o trailer junto com vocês, eu já vou ser sincero, eu já vi muito, mas vou mostrar pra vocês, aqui são as Smokes, se liga nisso, dá uma olhada no jogo, ó como tá bonito. Se vocês quiserem que eu coloque a legenda, pronto. Olha a Overpass, dá um liga nos mapas, e olha só essa Smoke aqui, muito louca. Mano, a imagem do jogo tá um absurdo, tá muito mais claro, muito mais nítido, cores mais vivas. Eu quero ver agora como vai ficar com o digital vibrance, que a gente colocava digital vibrance pra ficar bem mais claro, mas olha essas nuvens, ó, parece uma nuvem mesmo, uma Smoke, agora sim tá fazendo mais sentido, né, mais aquela bolota estranha. Meu, olha isso aqui, agora vocês vão ver os detalhes, ó, ó, eu já vi muitos vídeos aqui, velho, era pra me ter feito esse vídeo aqui, ó, uma hora atrás, né, fiquei boiando, panguando, só assistindo e vendo, olha isso. Aí, como é a Smoke, né, ela volta, ó, como é fumaça, então você atira, mas ela volta meio absurdo, mano. E dá um liga no design também, do, da overview dele, ó. Mano, todos os mapas tão diferentes, velho, tá muito louco, mano. Olha o, escuro baixo. Mano, não vai ser mais chamado de escuro baixo, sei lá qual que vai ser o nome. CS 2, tem esse, tem esse aqui, ó. Explicando, contando da história, desde os mapas, eu joguei desde aí, galera, tem gente que nem sabe o que é CS 1.5. Acho que começou, se não me engano, 1.3, 1.0, sei lá, o jogo desde 1.5, mano. Teve inúmeras versões, né, até chegar aonde tá hoje. Olha essa dose. Os mapas, mano. Olha isso. Ela tá uma loucura, mano. Porque, ó, eu tentei achar um vídeo de Dota mostrando a Cersei 1 e a Cersei 2 pra ver a diferença de desempenho, não consegui achar ninguém mostrando isso. Eu, pelo menos, já vou deixar gravado e fazer isso, a diferença da Cersei 1 pra Cersei 2. Em todos os mapas, locais específicos. Olha essa ansiência, mano. E, finalmente, overhaul. Aquela água tá ultra real, mano, que absurdo. Cara, todos os mapas tão bonitos. Eu vou querer testar todos os mapas, mano, todos os mapas. Tão absurdo, velho. E eles remodelaram algumas coisas, acrescentaram outras coisas. Ficou um absurdo, velho. Ficou lindo, mano. Ó, ó, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Tá água. Ó, ó, mano. Caraca, olha isso aqui. Que absurdo. Que maluco, mano. Todos os mapas tão lindíssimos, mano. Tão lindíssimos, velho. Ó, Gameplay, que muito louco. Caraca, o que vai ter de estratégia nova agora nessas smoke aí que somam com o HE? Olha, absurdo, velho. E tem último mapa aqui, ó. Falando do ticket rate. Não mostra tanta coisa, ele repete algumas outras coisas, tá? Mas só pra mostrar pra vocês detalhe completo. Esse aqui só tá falando do ticket rate, que tá aumentando e tudo mais. Aí se liga, ó. Alp. Alp nova, tá da hora, hein, mano. Ah, tá diferente. Você tá falando do ticket rate, não, velho. Ah lá, ó, tá falando só do ticket rate isso aqui, ó. Mas não mostra muito detalhes, ó. Rapaz, não tem como, né? O cara pega a P90, tem que atirar correndo, né, velho? Que vai atirar a parada aqui. Ó, esse aqui, ó. Toma. Aperta a W e vai, velho. Que se lasca. Aí aqui tá repetindo de novo alguns detalhes. Mas olha uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. Se você estiver interessado mesmo. Ó. Saiba mais. Já tá em português. Traduz automático. Counter Strike 2. Teste limitado. Aqui fala tudo do Counter Strike. Mostra os mapas, o jogo mudou, jogabilidade, ó. Expande naturalmente pra preencher. Smoke tá muito louco. Muda de cor também na parte do escuro. Pode ver que tem as luzes aqui, ó. Mano, reage à iluminação. Ticket rate tá falando. Admirar. Olha isso aqui que eu tava vendo, ó. Fundo da Overpass. Olha que absurdo de diferença, mano. Os gráficos do CS Go Creando não já eram bem evoluídos comparado com o CS 1.6. Mas o CS 2 ficou um absurdo, mano. Ó, ó, ó. Olha isso aqui, ó. Como muda, ó. Ó, ó. A claridade, acrescentaram coisas no ambiente, ó. Ficou muito mais real, mano. Nossa. Um absurdo. A parte do banheiro, o chão brilhando, o bebedouro mudou aqui. Colocaram umas... Lá embaixo, lá, ó. Umas janelas, meu, tá muito... Será que vai ter jogado nisso aqui, mano? O pezinho aqui? É uma janela ali, será? Se não me engano, parece uma janela. Pensou, mano? Um pezinho aqui na janela, mirando o banheiro? Tá maluco. Absurdo. Olha isso aqui, ó. Mudaram o carro, colocaram mais cores. Porque o CS, querendo ou não, parecia que era realmente uma cara de antigo. Dá um ligue nesses prédios aqui atrás, ó. O bombe, algumas sombras, algumas iluminações. Mano, tá um absurdo. Até a Nuki tá dando vontade de jogar. Olha que eu nem gosto de Nuki, mano. Os caras não podiam ter colocado mirage, né? Pra gente ver no lugar de Nuki. Cara, mas uma iluminação faz a diferença total, velho. É um absurdo isso aqui, ó. Ó, Dush. Dush ficou bonitona, mano. Não vai precisar nem de digital vibrança. Olha as cores. Eu queria ver como vai ficar com o digital vibrança. Porque as cores já estão extremamente lindas. Ó, aqui na B, mudou as cores. Não mudou nada de lugar. Só colocou uma luz aqui, tá? Uma lâmpadazinha ali, ó. Casinha. Fundo mudou só as cores. Não acrescentou nada. Só somente cores. Base do CT. Aqui você pode ver esse poche maior. Tem isso aqui. Ele vai juntar e vai diminuir o poche, ó. Claridade. Todas as coisas no lugar. Aí só o poche aqui que some e vem esse negócio no lugar. Porta do meio também. Mesma coisa, mano. Mas olha o que uma cor não faz a diferença, mano. Olha. A cor do K, azar. Meu, absurdo. Ferramenta da Cersei 2. Os caras mostrando aqui como configura. E mostrando das skins que vão ficar muito mais top. Sangue. Os efeitos visuais do sangue também. Olha essa Molotov que é muito louca. Se liga nisso aqui, ó. Ela fica balançando ali dentro, ó. Mostrando que tem realmente o líquido. Meu, o fogo tá muito diferente. Muito louco. Caraca, velho. Quero ver. Ó, isso aqui, ó. Você, ó. Caraca, agora eu quero pegar a Global de novo. Tá maluco. Ó, isso aqui, ó. Subindo agora, mostra ali umas cartinhas que matou 5. Igual Valorante, a contagem. Tá igual Valorante. Eis a questão. Será que vai ter agora barulhinho, mano? Essa é a questão. Vai fazer um barulho agora, será? Igual Valorante? Ou será que vão vender os barulhos diferentes pra você colocar algo? Não sei. Nada a ver. Mas pelo menos agora tá contando também, ó. Tá igual Valorante. Áudio Preciso. Dizeram que melhoraram o áudio. Não é só isso. E teste limitado. Mano, é isso, velho. Cara, tá um absurdo. Amo CSGO. Jogo desde 1.5. Desde 1.5 eu jogo. Então, tipo, CSGO eu conheço. Jogo desde 2002, mano. CSGO, ó. CS mesmo, no geral, né? Desde 2002, 2002, 2003. Por aí. Eu jogo desde essa época. Época das lanhals. CS 1.6. Jogava Aztec. Tudo lotado. Então, vindo contra-strike 2, não vai ter mais gol. É só contra-strike 2, meu. Detalhe. O CS bateu aí 1.4 milhão e pouquinho, né? O CSGO. Cara, o tanto de gente que era do CS, tá no Valorante jogando, tá no PUBG, tá no Arzone, tá entre outros jogos. Eu creio que bate 2 milhões, mano. Será que bate mais, velho? De online? O recorde foi 1.478. Será que bate 2 milhões, mano? Porque, ó, Alanzoca. Alguns streamers que fazem live de outras coisas, vai jogar Alanzoca, Hakim, o Laude Coringa, entre outros streamers grandes que fazem jogos específicos. Ou Alanzoca que faz vários jogos. Shroud foi jogar SG e bateu 30 mil na live dele. Então, imagina. Esses streamers vão ter... Muita gente vai testar, vai estar num hype absurdo. Muita gente vai querer assistir. Cara, vai ser loucura. Eu só não gostei disso aqui, ó. Eu só não gostei disso aqui, ó. O teste limitado existe para avaliar o subconjunto dos recursos contra o Strike 2. Dessa forma, problemas graves poderão ser resolvidos antes do lançamento. Mas ainda há muito mais por vir nos próximos meses. Revelaremos todos os detalhes. Pô, aí é da mancada. Os caras estavam aqui a lançar sexta-feira agora e o nego tá falando nos próximos meses. Aí não, pô. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos ver. Eu vou fazer muita live do CS2 quando lançar. Testar alguns hardwares também. Kitsio em Ryzen e assim vai. Vamos ver como é que vai ficar o desempenho aí nos PCs do pessoal. E como que vai ser essa questão do CS2, beleza? Espero ter curtido o vídeo. Dúvidas, seguidas, gestões. Deixem nos comentários. Curte, compartilha. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.